Lembrando que como a gente falava ontem, né, o estado está pra receber aí mais 56 mil doses, né? Deixa eu vir aqui pra cá, deixa eu dar um recado pra você, deixa eu falar que as lojas Imperador são as mais barateiras do Nordeste, no clima sempre de promoção, você vai encontrar preço baixo de verdade, procura as lojas Imperador, Parque Salão de Lucena, em frente à Lagoa, ao lado do Banco Itaú, não esqueça, tá? Tudo em cama, mesa, banho, produto diferenciado pra você, tudo pra sua casa, tudo num só lugar. Tô falando das lojas Imperador, você já conhece a loja Imperador, minha amiga? Procura as lojas Imperador, as mais barateiras do Nordeste, é ali, fica onde? Tô falando da loja ampla, completa, tem tudo pra você e pra sua casa. De Parque Salão de Lucena, em frente à Lagoa! Vou pro intervalo, depois do intervalo, Ítalo, Imperador e muito mais, meu amor.